A história de Camilo Colla e Aita Pemirim. O empresário ficou conhecido como empreendedor visionário. Filho de imigrantes italianos, Camilo Colla começou a trabalhar lavando carros. Aos 18 anos, alistou-se na Força Expedicionária Brasileira, Regimento de Infantaria. Quando voltou ao Brasil, Camilo Colla conseguiu empréstimo para comprar seu primeiro caminhão. O caminhão foi comprado em 1946. Camilo Colla havia voltado ao Brasil no ano anterior, depois de ter participado da Segunda Guerra Mundial. Lutando na Itália como integrante da Força Expedicionária Brasileira. Boa parte do dinheiro da compra tinha sido obtida no território italiano, com muita economia e senso de oportunidade. Como combatente, Camilo Colla recebia um maço de cigarros todo dia. Como não era fumante, começou a vendê-los aos companheiros. Depois, passou a comprar os maços de outros soldados e se tornou uma espécie de fornecedor do produto. Sempre pagando e recebendo em dólares. A compra do Ford Hércules foi facilitada porque o governo decidiu premiar os ex-pracinhas que tinham participado da guerra, dando a eles prioridade na aquisição desse tipo de veículo. Camilo Colla aproveitou a chance, trocou os dólares pelo veículo novinho e começou a transportar cargas e passageiros. Ao mesmo tempo, procurou outros ex-pracinhas e estimulou-os a comprar e colocar à venda por seu intermédio, os caminhões, a que tinha direito. Conseguiu ganhar mais um bom dinheiro com essas operações. Em fins de 1948, usou o lucro obtido para associar-se a um comerciante local na criação da empresa de transporte autos. Ela tinha um único ônibus e se dedicou ao transporte de passageiros entre Castelo e Cachoeiro do Itapemirim. O ônibus solitário foi multiplicado por três no ano seguinte e, em 1950, a frota já era de dez veículos. Mais um ano e a ETA, a empresa de transporte autos, partia para a fusão com outras duas empresas de ônibus. Surgindo, então, em 4 de julho de 1953, a aviação Itapemirim Limitada. Tinha frota de dezesseis ônibus. A marutenção e os reparos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava num barracão alugado. Camilo Cola chegou a relatar que não havia indústria automobilística brasileira na época e, tampouco, serviços de assistência técnica para os veículos importados. O mercado de peças de reposição era escasso e concentrado nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Não demorou para que o estilo ousado e empreendedor de Camilo Cola se manifestasse, delineando o comportamento gerencial que exercitaria até o fim. Para garantir a expansão dos negócios, estendeu as linhas da empresa a todo o norte do Espírito Santo. As condições de operação eram extremamente difíceis e exigiam muita coragem. Camilo Cola chegou a relembrar que as estradas eram muito precárias e, por isso, as outras transportadoras não se aventuravam. Então, a Itapemirim requeria as linhas e lá íamos nós, levando como equipamento normal, além de marretas, espátulas, material de remendo e pneus sobressalentes, também inchadas, foices e facões. Pois aqui e ali era preciso raspar o atoleiro e, muitas vezes, abrir picadas no mato para contornar o barro e o lamaçal. Foi com a mesma disposição que a empresa conquistou suas primeiras linhas interestaduais. Cachoeiro de Itapemirim-Campos, Cachoeiro de Itapemirim-Niterói e Vitória-Rio de Janeiro. A seguir, voltou suas atenções para o sul da Bahia e, logo, assumiu também as ligações de Rio de Janeiro-Salvador e Rio de Janeiro-Brasília. O desenho da aviação Itapemirim como empresa de envergadura nacional começou a ser traçado principalmente na década de 60, quando, por meio de aquisições e licitações, obteve a titularidade de linhas importantes como Brasília-Belo Horizonte e Belo Horizonte-Vitória. Em 1963, a frota já chegava a 100 veículos, isso numa época em que as estradas, em sua maioria, continuavam sendo de terra e não haviam ônibus adequados para as linhas de longa distância. Essas foram, provavelmente, algumas das grandes diferenças que marcaram a atuação dos pioneiros do transporte rodoviário de passageiros no Brasil. A operação simultânea de linhas intermunicipais e interestaduais ainda foi mantida por algum tempo. Mas Camilo Colla percebeu que, para não travar o crescimento da Itapemirim, teria de liberar a empresa do segmento intermunicipal. Assim, no início da década de 70, vendeu todas as linhas do Norte Capixaba e foi de novo às compras. Adquiriu duas linhas de Pernambuco para o Rio de Janeiro, além de outras ligações entre capitais nordestinas e o sul do país. Em concorrência pública, conseguiu a São Luís, Rio de Janeiro e, mais tarde, Belém, Rio de Janeiro. Finalmente, passou a operar também a linha Salvador-Rio de Janeiro. Com isso, a companhia adquiriu definitivamente cara nacional. E foi nesta condição que, em 1973, depois de negociações que duraram mais de meio ano, conseguiu incorporar uma das grandes empresas do país, a Nossa Senhora da Penha. De um momento para o outro, a frota aumentou de cerca de 500 ônibus e as operações foram estendidas a praticamente todo o sul brasileiro. De quebra, também foi alcançando o Uruguai, por meio da linha Bagé Rio Grande do Sul-Melo. Em 1980, adquiriu a única empresa que fazia a ligação Rio de Janeiro-São Paulo, tornando-se, então, a Itapemirim, a maior empresa de transporte rodoviário de passageiros do país e da América Latina, além de uma das maiores do mundo. Na década de 80, Camilo Colla foi eleito presidente da Confederação Nacional do Transporte, na CNT, exatamente quando se vivia o período da Assembleia Constituinte. A participação do setor de transporte nas discussões em torno de uma nova Constituição, exigência dos empresários do setor, foi competentemente coordenada por Camilo Colla. O intenso trabalho desenvolvido junto aos constituintes, produziu resultados importantes em termos de dispositivos constitucionais relacionados ao setor na Constituição de 1988 e abrir um caminho para a criação do sistema SESTE-SENAT. A gestão de Camilo Colla foi marcada ainda pelos entendimentos que evitaram uma equivocada desregulamentação do setor de transporte rodoviário de passageiros e pela construção da sede própria da CNT em Brasília. Sob a direção de seu criador, a Itapemirim sempre pautou seus serviços pelo pioneirismo, inclusive no que se relacionava aos ônibus utilizados em suas linhas. Inicialmente, não havia tanta possibilidade de escolher entre veículos nem de padronizar a frota. Os transportadores e passageiros tinham de se contentar com o chassi de caminhão disponível no momento e que eram de marcas como Chevrolet, Ford, Ford francês, Aclo inglês, White norte-americano, GMC, mas em 1957, a Itapemirim conseguiu incorporar um expressivo contingente de ônibus, Alfa Romeo. Dois anos depois, deu um salto mais ousado e substituiu toda a frota por carros Mercedes-Benz. A vantagem é que eles eram entregues já encarroçados, encurtando-se em meses o intervalo entre a compra do chassi e o recebimento do ônibus pronto. Na década de 70, a aviação Itapemirim teve sua primeira experiência como fabricante de veículos. Quando instalou um eixo traseiro complementar em um monobloco Mercedes-Benz e sua frota, procedendo às necessárias adaptações na carroceria. Os objetivos da empresa eram claros. O terceiro eixo aumentaria a capacidade total do veículo, capacitando-lhe também para o transporte de cargas. Em 1975, persistindo na ideia, encarregou a Ciferal de construir outro exemplar com três eixos, com base numa plataforma Mercedes-Benz O355. Mais quatro desses protótipos seriam construídos e testados, até que cinco anos depois, em janeiro de 1981, decidida a montar seus próprios ônibus, a empresa apresentou oficialmente seu primeiro produto próprio, o chassi Tribus. A partir dele, a Itapemirim poderia dispor de veículo com bagageiro suficientemente amplo para o transporte de encomendas, simultaneamente respeitando a carga máxima por eixo permitida pelas autoridades federais. A Itapemirim já se estruturava naquela época como grande empresa transportadora não só de passageiros, mas também de cargas. Como as grandes fabricantes nacionais não dispunham ainda de chassi de ônibus com três eixos, embora em breve todos fossem aderir a essa tendência, a empresa Capixaba buscou sua própria solução caseira. Os 27 primeiros exemplares do Tribus foram montados a partir de plataformas Mercedes-Benz O364, com motor turbo alimentado de 285 cavalos e terceiro eixo de rodado simples, montado em suas oficinas. E foi natural a opção pela mecânica Mercedes-Benz, já que a Itapemirim era a maior frutista da marca no país e sua concessionária nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Uma encomenda inicial de 96 carrocerias foi colocada na Ciferal, que alegando excesso de pedidos, só iria conseguir concluir poucas unidades do modelo dinossauro. E esse estilo de carroceria já estava ficando desatualizado. Esse problema então se transformou em uma oportunidade, e a Itapemirim soube aproveitar muito bem. Em primeiro lugar, substituiu a carroceria Ciferal pelo modelo diplomata da Nielson, muito mais moderno e quase 20 centímetros mais longo, alcançando o comprimento máximo permitido pela recém-aprovada legislação federal. Em segundo lugar, em meio à maciça campanha de lançamento do novo ônibus, aproveitou para atualizar a programação visual da frota, conseguindo um efeito vibrante e luminoso na nova disposição das mesmas cores. Em setembro de 1981, a Comissão de Desenvolvimento Industrial homologa o Tribus nas versões com 12 e 13,2 metros, autorizando a Itapemirim a produzi-los para uso próprio ou para terceiros. Era sua intenção tornar-se o mais independente possível dos grandes fabricantes, tendo projetado um novo chassi, com motor Mercedes-Benz e elementos mecânicos de terceiros, porém com lungarinas e travessas fabricadas e montadas em sua oficina no Espírito Santo. O desenvolvimento técnico do produto continuava normalmente. Começou a estudar sistemas de suspensão pneumática e como forma de se fortalecer frente aos fornecedores, iniciou o teste de diferentes motores, Camens, Scania e até Fiat Diesel. Em março de 1982, apresentou um novo projeto, o ônibus rodoviário de dois eixos Superbus, sobre a plataforma Mercedes-Benz O364, com motor aspirado, porém com carroceria de fabricação própria. Mais tarde, também o chassi de dois eixos seria próprio. Equipado com sanitário, tinha 12,4 metros de comprimento e capacidade para 42 passageiros e 10 metros cúbicos de bagagem. Seu estilo era o misto de ciferal, laterais com discreta área vidraçada e janelas inclinadas, frente vertical, formato da grade e para-brisa, a estrutura era de aço e o revestimento lateral de alumínio, com frente e traseira moldadas em plástico reforçado com fibra de vidro. No final do ano, a empresa já fabricava, em média, oito Superbans e 15 tribus por mês. Embora também fizesse parte dos seus planos à venda para terceiros, nenhum negócio foi feito no país. Buscou-se o mercado externo e unidades foram colocadas em teste na América Latina e na África. A demanda própria, entretanto, era mais do que suficiente para manter a linha de produção em funcionamento, pois com uma frota de 2.200 ônibus, só a renovação de rotina exigia a aquisição mensal de 25 unidades. Ainda assim, em 1983, iniciou com boatos de desativação da produção. Falava-se em dificuldades financeiras, devidas a gastos elevados com a expansão dos negócios e com as caras campanhas publicitárias. E problemas com o terceiro eixo. O último boato teria algum fundamento, pelo menos sobre o ponto de vista técnico, já que a suspensão do terceiro eixo, por feixe de molas, vibrava em demasia, trazendo desconforto para os passageiros e sendo fonte constante de reclamações. Em 1985, foi lançado o Tribus 2, com grandes modificações estéticas e mecânicas. A carroceria passou a ser própria, e não mais Nielson, embora as linhas das laterais nele se inspirassem. A dianteira, por sua vez, foi uma evolução do Superbus, mantidos os parabrisas, os faróis foram integrados também ao para-choque, grade ampliada na extensão da carroceria, e quanto à mecânica, as mudanças mais importantes se prenderam à suspensão, que se tornou pneumática. As rodas raiadas foram substituídas por rodas de disco, e o eixo de tração passou a ser o terceiro, o eixo auxiliar ainda com rodado simples, ocupando a posição intermediária. O Tribus 2 chegou acompanhado pelo correspondente Superbus 2, com igual estilo. No final de 1989, foi apresentado o Tribus 3, um projeto totalmente novo, com estrutura de alumínio, 700 kg mais leve do que anterior de aço, e motor Mercedes-Benz mais potente. Agora, um turbo de intercooler de 325 cv. A carroceria foi outra vez modernizada, ganhando linhas mais limpas do que o Tribus 2, grade menor e para-brisas inclinados, e mais amplos. Na traseira, as lanternas foram remanejadas e posicionadas abaixo e acima da grade de ventilação. As carrocerias de aço, contudo, continuaram a ser fabricadas, utilizando o mesmo design dos modelos anteriores, porém com grade mais estreita, ladeada por faróis retangulares duplos e nova traseira. Denominadas de Superbus e Tribus 2M foram acompanhadas de uma variante para chassi com motor dianteiro. Com o Tribus 3, chegou nova programação visual da frota e, o mais importante, uma empresa especialmente criada para fabricá-lo, a Tecnibus Implementos Rodoviários Limitada. A partir de 1995, Tecnibus Serviços Comércios e Indústria Limitada. A partir daí, além de ter uma empresa responsável pelo fornecimento de veículos para todas as empresas do grupo, a Itapemenim passava a dispor de uma marca registrada no ano anterior, com a qual poderia, finalmente, começar a disputar uma fatia do mercado de ônibus com a carroceria. Em 1990, a Itapemenim começou a explorar Novo Filão, como montadora, a projetar um furgão de média capacidade para suprir suas necessidades como operadora logística e distribuidora de cargas urbanas. Com carroceria de aço revestida de alumínio, o novo veículo possuía cabine integrada ao compartimento de carga e portas deslizantes dos dois lados, facilitando a frequente entrada e saída do motorista nas operações de entrega de encomendas. Montado sobre chassi Agrale e com motor MWM de três cilindros e 63 cavalos, significou mais uma tentativa de produção no país de um veículo de porte e capacidade intermediários. Chamado Clipe, a produção seriada teve início em 1991. A razão de 50 unidades, ano, era objetivo da empresa substituir toda a sua frota leve de carga de 200 veículos pelo novo produto. Em paralelo ao Clipe, foi desenvolvido o Cargo Car, transformação de monoblocos Mercedes-Benz O355 usados em grandes furgões para carga. Na década de 90, seus ônibus rodoviários foram mais uma vez renovados. visualmente aproximando-se bastante do monobloco Mercedes-Benz O400, o Tribus 4 e o Superbus 4. Em 1999, a operadora optou por reequipar parte da frota com produtos Buscar e Marco Polo, reduzindo a dependência de carrocerias próprias. Novo modelo rodoviário ainda seria preparado, o Colabus, em 2003, do qual poucas dezenas foram construídas. Esses seriam os últimos ônibus da empresa a terem carroceria própria. A Itapemirim chegou a preparar um protótipo de caminhão semi-pesado, um chassi Mercedes-Benz LP1621, com eixo e cabine integrada ao baú. Projeto logo abandonado, já que, a seguir, a fabricação de furgões também foi suspensa, dada a grande oferta de vans e veículos leves de carga que estavam surgindo no mercado ao longo da década. Assim, aos poucos, a Tecnibus perdeu sua função, ficando reduzida a prestação de serviços de manutenção e reparo da frota de ônibus e caminhões do próprio grupo. Em seus melhores momentos, a aviação Itapemirim chegou a ser considerada uma das maiores empresas de transporte da América Latina. Em 1990, a Itapemirim atuava também no serviço aéreo de transporte de carga expressa. Mas, a partir dos anos 2000, a saúde financeira da empresa já não era mais a mesma. Além de lidar com situações desfavoráveis, como gratuidades e transportes clandestinos, a aviação Itapemirim enfrentava um entrave para resolver concessões e autorizações de linhas junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, Camilo Colla foi eleito deputado federal. Nesta época, ele não era mais o presidente da empresa, mas continuava participando do conselho. Recuperação judicial e o surgimento da empresa Caissara. Como a aviação Itapemirim foi adquirindo dívidas, começou uma grande série de polêmicas. Em 2015, uma empresa cachoeirense chamada de Caissara, criada em 2009, havia passado a operar cerca de 40% da frota e mais da metade das linhas da Itapemirim. Tudo isso para se adequar à norma da ANTT. Em 2016, uma das maiores empresas de transporte rodoviário do país, a Itapemirim, entrava em recuperação judicial. A partir daí, a Caissara, cujos sócios eram funcionários da Itapemirim, um era motorista e o outro auxiliar, ficou com 68 linhas da Itapemirim, inclusive rotas importantes, como a que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. As dívidas do grupo Itapemirim, incluindo débitos com fornecedores e dívidas trabalhistas, eram no valor de R$ 336,49 milhões, além de cerca de R$ 1 bilhão em passivo tributário. Venda da aviação Itapemirim. Ainda no ano de 2016, a empresa foi vendida para os empresários de São Paulo, Sidney Piva de Jesus e Camila de Souza Valdívia. Na época, Camilo Cola disse que a aviação Itapemirim foi vendida, mas a família continuaria no controle da Caissara. Mas a Justiça Estadual incluiu a Caissara no processo de recuperação judicial, porque o juiz entendeu que houve desvio de patrimônio na operação de transferência das linhas. Camilo Cola junto com o filho afirmaram ter sofrido um golpe, alegando que os empresários que compraram a empresa não honraram com o acordo e tentam anular o negócio. A família diz que foi acertado que todas as empresas do grupo seriam vendidas, mas os imóveis da família, todos em nome da imobiliária Bianca, seguiriam com os Cola. Esse acerto ficaria combinado em anexos do contrato de compra e venda, enquanto o Escola alegam que nunca assinaram os anexos. Camila e Sidney apresentaram os anexos assinados à justiça e afirmaram que tudo foi feito dentro da lei. Eles ainda levaram a disputa societária ao juízo arbitral da Câmara de Comércio Brasil-Canadá para sanar eventuais brigas relacionadas à compra e venda das empresas. em dezembro de 2017 os sócios da Itapemirim Camila Valdívia e Sidney Piva de Jesus chegaram a ser afastados da gestão após um pedido da defesa da família Cola e fundador se tornou um agente litis consorcial ou seja uma terceira parte do processo. Já em 2018 sem sucesso com a Assembleia de Credores o processo saiu do Espírito Santo e foi remetido às varas da falência e recuperação judicial de São Paulo. Justiça aprova plano de recuperação judicial. Em 2019 a Justiça aprovou o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo Itapemirim. Com a homologação da Justiça as execuções individuais e dívidas foram extintas já que elas passaram a fazer parte do plano e portanto foram objeto de negociação entre devedor e credores. Desde 2020 a empresa já teve alguns bens leiloados no Estado. Foram ofertados terrenos como uma casa de luxo uma antiga garagem que atendeu as viações Itapemirim Caixara nos municípios de Guarapari e Cariacica na região metropolitana de Vitória e de Cachoeiro de Itapemirim no sul Capixaba. Com a pandemia do coronavírus que afetou duramente o setor de transportes a Itapemirim conseguiu uma alteração no plano de recuperação judicial com a aprovação da Justiça que passou a lhe permitir utilizar 80% dos valores arrecadados nos leilões para o custeio da operação da empresa e só os 20% restantes para o pagamento de credores. Na noite do dia 29 de maio de 2021 o fundador da Itapemirim morre aos 97 anos O motivo do falecimento foi causas naturais O presidente do grupo Itapemirim Sidney Piva publicou uma nota de pesar Abre aspas Recebi hoje a triste notícia do falecimento do senhor Camilo Cola aos 97 anos fundador da aviação Itapemirim Expresso as minhas mais sinceras condolências e pêsames à família e aos amigos O senhor Camilo Cola foi empresário visionário que deixou um enorme legado de desenvolvimento ao Brasil Como presidente do grupo Itapemirim minha missão é honrar tudo o que foi construído ao longo dos últimos 67 anos e fortalecer a sua história Fecha aspas Sidney Piva presidente do grupo Itapemirim E você qual a sua história com a Itapemirim Desde quando começou Trabalhou na Itapemirim Viajou de Itapemirim Tem amigos na Itapemirim O que você pode contar? Deixe seu comentário Deixe seu like aqui Se inscreva no canal Rádio Ônibus Acione o sininho E claro Compartilhe esse vídeo Tchau 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 Tchau